Nunca, nunca em meu caminho Implorei carinho, supliquei amor Hoje, sinto esta perdida Minha pobre vida, já não suporto a dor Não me deixe mais, não me trate assim Tenho amor demais, pra você, pra mim Se dizer que alguém, mais amor lhe deu Quero ver meu bem, pois roubou do meu E como o meu nenhum, igual ao meu som O amor que faz eu repetir Não me deixe mais Não me deixe mais, não me trate assim Tenho amor demais, pra você, pra mim E como o meu nenhum, igual ao meu som O amor que faz eu repetir Não me deixe mais Não me deixe mais Não me deixe mais Não me deixe mais, não me deixe mais Não me deixe mais, não me deixe mais Não me deixe mais, não me deixe mais